Olá, tudo bom? Meu nome é Arthur Furquim, engenheiro químico e fiz o treinamento de Greenbelt Link Six Sigma da Voito. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência. Devido à flexibilidade da minha agenda, eu optei pelo módulo online. E confesso que eu tinha um preconceito da qualidade do módulo online comparado com o módulo presencial. E nesse caso, o treinamento online da Voito superou minhas expectativas. Conseguiram dividir, organizar o treinamento de uma forma objetiva, clara, com exemplos práticos, combinando com a teoria. Os módulos são divididos em missões de curtas durações com um tema bem objetivo. Então, recomendo. Foi uma quebra de paradigma para mim. Foi o primeiro treinamento módulo online que fiz. E o pessoal está de parabéns. Forte abraço.